Os profissionais do SAMU estão aptos a atender diversas situações clínicas e de traumas. São inúmeras demandas à vida e ao bem-estar da população. O atendimento do SAMU 192 já se inicia a partir do chamado telefônico. A ligação é gratuita para telefones fixo e móvel. O profissional atende o solicitante, avalia o quadro e dá orientações relacionadas ao caso, encaminhando o recurso adequado para o chamado. Nesta reportagem, vamos falar sobre o infarto e a inclusão do trombolítico nas viaturas do suporte avançado de vida do SAMU. A gente chega ao local, examina o paciente, avalia o elétrico que já foi feito. Se necessário, a gente roda outro elétrico, estabiliza esse paciente, vai ver quais são as contraindicações e as indicações que ele tem para ser feita a tenecteplase. A tenecteplase é um medicamento que faz desobstruir o vaso para que o sangue flua novamente, dando oxigênio ao coração, dando suporte ao coração, para ir nisso também tirar a dor do paciente. Feito isso, o destino é o hospital. A equipe corre contra o tempo. A gente vai levar esse paciente o mais rápido possível, porque, como já falamos, o tempo resposta é muito importante para o paciente. No caminho a gente para, reavalia, se for preciso várias vezes, roda novamente um elétrico para ver se houve uma desobstrução ou não e o quanto antes chegar na policlínica para que ele seja avaliado por um cardiologista que vai seguir o tratamento correto que ele necessita. De setembro de 2020 para cá, foram utilizadas 156 ampolas do medicamento em pacientes no Sudoeste. Cada ampola custa, em média, R$ 7.311. O medicamento não tem custo para o paciente. Através do protocolo do governo federal, ele é fornecido aos estados e distribuído pelas secretarias de saúde aos serviços. Assim funciona com o Ciruspar. As ampolas são disponibilizadas conforme a demanda para atendimento à população. Todo o protocolo de trombólise, só para quem não entende, trombólise é uma substância que dissolve o coágulo que está dentro da artéria do coração. Então, para utilizar essa substância, não é todo caso de infarto que utiliza. Tem um protocolo específico da Secretaria Estadual de Saúde para a gente poder utilizar essa medicação com o critério adequado. Então, atingindo esse critério, na origem que está o paciente, rapidamente os profissionais de saúde identificaram o infarto que se beneficia com esse medicamento. A nossa equipe, que tem todo o treinamento e tem esse medicamento dentro da nossa ambulância, chega o mais rápido possível, analisa se ele tem esse critério e é utilizado o medicamento na nossa população. O médico enfatiza a vantagem dessa medicação. Então, imagine que uma artéria, o cano está entupido, que é a artéria do coração. Quando essa artéria está entupida, todo o funcionamento do coração fica prejudicado. Então, mesmo que eu utilize essa medicação, ela ajuda a tirar o coágulo momentaneamente, eu ganho tempo para chegar aqui na nossa região, que é em Pato Branco, que a gente tem o centro de hemodinâmica. Nesse centro de hemodinâmica, é que será feito o cateterismo cardíaco, analisado a artéria e, possivelmente, se ela está obstruída, vai ser colocado um equipamento que se chama estente, que aí sim o paciente está com tratamento definitivo e vai voltar sem sequela nenhuma. E aí Vamos lá.